Eu não vou Eu estou filmando duas figuras dessas trabalhando na estrada A senhora mudou de profissão? Não, é o barco das galinhas lá que está demais, estou gastando areia Ah, então eu vou descer para entrevistar aí já Ai ai, meu Deus do céu O barco está demais as galinhas Aí eu ponho areia assim, as galinhas além de comer essa areia faz tudo ciscar Elas comem, vai ciscando e comendo areia Eu falei para o Chico que tinha encontrado vocês, já devem só ajudar de novo O Chico do Chico está doido, não é? Vem com a dona meu, não é? O pessoal quer vídeo com a senhora do Ancida Eu falei para eles que eu vou fazer hoje Vem aqui para eu filmar Para eu abraçar elas Você já abraçou né? Já abraçou, mas abraço de novo? Ai, abraço de novo né Maria? Não custa nada, abraça mais Não gasta né, abraço não gasta O que você está querendo fazer Cida de comida para filmar? O que você está querendo fazer? Ah, eu queria fazer o palmiço de banana Ah é? Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer sim Filma eu Filma Filma eu Ai Dona Cida Ai Dona Cida Eeeeeee A Dona Cida Pegamos as meninas trabalhando Forte rija É Isso aqui é para eu botar para as galinhas Para as galinhas não fazerem muito barro no galinheiro Até um pouquinho de areia na meio da estrada Olha a senhora não para hein Dona Cida Pelo amor de Deus É não para Mexe na cozinha, mexe no terreiro Mexe na estrada Mexe na estrada A senhora daqui a pouco está lá mexendo em São Francisco lá Daqui a pouco Candidata a vereadora Eu não sei Você sabia que eles são doidos mesmo procurando um tonto? Procurando um tonto? Já vieram falar com você Cida? Já né? E estou doido para ter um cabo de choque É Os políticos gostam né? É A gente ganha voto para eles Isso aí Caramba Fiz uma cirurgia na minha boca Fiz sem dente Ah vai implantar dente? Vou Não vou implantar nada Já mandei fazer uma Dentadura É Legal E aí teve que operar a boca? Tive que operar e agora no lugar que deu anestesia Ele Acho que vai ter que abrir de novo Enclamou Esqueceu um caroço No lugar que enfriou a agulha assim ó Esqueceu um caroço Caramba Aí agora não posso nem pôr ela mais E aí está fazendo bochecho com planta alguma coisa? Estou com batata Batata? Foi de batata doce? Não mas o sabão de Cida é o melhor de tudo Ah é? Em dois dias Em dois dias Em dois dias cicatrizou tudo a cirurgia Aham É mesmo? Em dois dias Faz bochecho com sabão também? Não Porque você primeiro escova assim Agora você aguenta Ah escova com sabão Que nem se fosse É Sabão de dente Passa de dente Menina é um tanto remédio para o Chico Mas apareceu tanta gente sua aí É? Nossa Veio um Chico de bicicleta de... Camanducá? Não Camanducá é aqui do lado Não É longe daqui Calcaia Hã? Calcaia Ai meu Deus Olha onde eu rodeio lá Como é que chama lá? Barreto Antes de Barreto São José do Rio Preto Sei lá Ribeirão Preto Não tem uma outra lá Rodeio Fui de bicicleta Fui de bicicleta Fui de bicicleta Ele veio e minha filha Teve que tirar uma foto minha Para levar para a mulher dele Para provar Se curou com as coisas do Chico Nossa Que maravilha Se curou É E tem uma mulher também Que pediu mais dois sabão Porque disse que o menino dela Não tinha cura Agora saiu todos Esses que eram nas costas E eram em todo lugar ferida Mas o sabão de cinza é bom para ferida mesmo Né? Aí tem uma que está depressiva Mas esse aí não tem jeito não Porque o sabão de cinza é igual eu falei para ela É, não cura depressão né? Né? Mas isso aqui que nós fazemos aqui Esses vídeos que você mostra Eles pedem, foi mandar Tem Taubaté Todo dia me cobra Para mim quando falar o nome dele Mas agora não é De Taubaté Mas é muita gente né Dona Cina Não dá para lembrar de todo mundo Muita gente E aquela mulher, a Pavona lá Que é parente sua? Padovani Padovani Que é parente sua? Não, ela só nasceu da mesma forma Mas não é parente Não, na verdade ela é uma amiga Ela mora no Rio É E todo mundo Eu também me sinto Não só parecida com ela Mas a gente tem o mesmo jeito assim Acho de vestir Eu vi ela esses dias que a dona Como chama? Alexandrina Alexandrina Né? Ela lá Ela gosta de visitar ela Ela mostra cada lugar bonito né? Também né? Quem? Ela está morando na Roça Alexandrina agora É? É isso que a mulher falou no vídeo para mim Alexandrina até foi para Roça Graças a Deus Que Roça não? Ela não sei ter No Taquari Ah é? Conseguiu uma chácara no Taquari É? Está morando lá Vendeu a casinha Quando ela saiu Conseguiu vender Porque era uma coisa de herança né? De disputa com os filhos lá Aí vendeu Conseguiu vender Dividiu o que tinha que dividir Aí comprou a chidela Achei que ainda ajudou um pouquinho E foram Comprou uma roça Que delícia né a Roça Mil e tantos metros quadrados Uma belezinha Vocês estão felizes da vida Quanto? Mais ou menos o espaço que a senhora tem ali É Mil e poucos metros quadrados Estão plantando É Tinha fogão a lenha já Já tinha? Já Já tinha Eu contei para a Cita Nós estamos mudando E você também já tem fogão de lenha Nós estamos mudando para uma casa mais bonitinha Dentro da cozinha já Olha que belezinha Legal Vai ficar mais perto do seu aqui É? No Bugre No Bugre? Ah é no Bugre É Eu pensei que era para amitar que vocês estavam Não Para amitar mais para cima Nós estamos no Bugre É no Bugre Passando a mercearia ali Subiu A gente acho que dá uns três quilômetros Dois e pouco, três quilômetros Aí Na esquina direita Finge que é a gente Então Chico Aí tanta gente vem procurar o C Chico Quer conhecer C Até tirar foto com C Mas não dá meu endereço não De jeito nenhum Deixa eu ficar ermitão lá Eu falo que você não para em casa Você não para Só pode dar o meu endereço Onde eu moro É Porque ela é a minha secretária Ela faz a triagem Ah então tá bom Então tá bom Dona Cida Mas aqui ó Promete qual vai ser a próxima coisa que nós vamos fazer junto aí Então Chico O arroz doce nós já fizemos né Palmito da banana É Vamos fazer o palmito da banana Ver se ficar bom Vamos Que a senhora também nunca fez né Não Nunca fiz Mas eu já fiz com a Alexandrina Eu já tenho a manha já É Que jeito que é Tá bom Aí eu vou dando as diretrizes E a gente vai naquele seu folgão maravilhoso Tá bom E quando começar a aparecer o pinhão Pode fazer uma coisa de pinhão Não Chico Já tá caindo Já tá caindo já Jura Já tá caindo Pode fazer com pinhão então Então vamos fazer com pinhão Pinhão com palmito de banana É Então tá vendo Tapioca com recheio de pinhão Nossa Ai que delícia Ai que delícia Eu sei porque a minha prima comeu lá E ela morreu Falei nossa que delícia E foi a doce que fez né Eu não sei Tava pronto lá Ela fez ela Não O negócio de pinhão tava pronto Ela ficou a doce que colocou na Pra fazer a doce Então Aí essa tava É a doce Olha o cabo gente Pelo amor Não E essa pinhão Que veio um carro de morto doido E eu não vou lá É É Atropelou você Maria Não o cara parou né Não quase O cara parou Não parou na hora dela Que ainda era que foi então Ela foi morta Ela sem juízo Ai Maria Quer mandar pra mim Maria Então tá Então tá bom dona Na hora que a senhora quiser fazer A senhora me chama Tá bom Em Chico Então Vem outra mulher aí O João já arrumou uma casa Já tá morando aqui Ah é Não não tá morando Mas já arrumou a casa Arrumou a casa Dona Joana E mora lá Ah aqui no centro né Legal E lá é uma chaca grande Tem serviço pelo dia inteiro Esse dia ele foi tirar os peixes Da lagoa né Do tanque Pra poder botar mais Não sei quantos peixes Com a dona Joana Porque ele gosta né De mexer com essas coisas Ai que legal Olha que bonita A árvore com vocês aí ó Como Aqui ó Vou mostrar a cena Olha que jeito ficou Tá vendo Aparece a araucária É Ô Cida Onde você tá catando pinhão já? Não Ele começou a cair agora É Esses dias agora né É Aí nós vamos no meu carro É na que lado bem Quando nós fomos lá Aonde que a gente vai morar É bem mais frio Lá deve ter bastante pinhão também Lá também eu cato Lá pro bugre né Eu cato bastante É porque lá é frio pro caramba Tá bom Filma a Maria indo embora Vai Vai trabalhar Tchau Maria Tchau 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 Tem galinha Tem papo Tem muita coisa Nós tá atraindo muita gente pra vir pra cá hein Dona Cida Tchau Tchau Será que a gente não tá fazendo uma coisa ruim? Não Tchau 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 Mas tá bom, as galinhas ficam felizes, né? Ah, nossa, olha que eu virei o carrinho lá, a bicha, cada bananona, minha filha... Ah, elas adoraram, né? Cada bananona ali do banquinho. Não perdeu, né? Não perdeu. Não. E o Zequinha? O Zequinha tá lá em São José. Eu vim pra fazer a sua ligança, pô. Quando eu venho agora de carro, eu já venho com ele. Aham. Ô, dona Cidma, trabalha um pouquinho pra nós ver se é verdade mesmo que a senhora enche... É, pôr um carrinho pra cá, uma sabão aqui, uma rede. Imagina se não é verdade. Vai lá, que eu quero ver a dona Cidma trabalhando. Ó, tô catando essa terra aqui, que é uma terra areenta... Ah, é, terra areenta, pra não dar lama, né? Pra não dar lama no meu terreiro. Porque borrar na roça é uma beleza. É, mas tem esses pequenos inconvenientes, né? É. Mas é bom, é isso aí que faz a saúde. Vê se tem linha de aval aí, mãe. Não tem não, né? Ninho do quê? Tem linha de aval? Não. Não. Ah, linha de pesca, né? Linha de nylon, né? Isso aqui, Chico, bota no terreiro, além das galinhas aí ao papo dessas, sabe? Que ela meio... Ah, é, isso precisa pra galinha no papo, é mesmo. É, galinha gosta demais, sabe? Aí ela já vai catando até alguma... Algum minhoquinho, ovo de minhoca, sei lá eu. Tá bom. É isso aí. É. Viu, Chico? Todo mundo fica perguntando se é pra mim, Chico. É? É. O Chico tá filmando. É. Fala pra eles que tá filmando. Então tá bom, dona Cida, então é isso aí, a gente se encontra da próxima vez, tá bom? Tá, tá bom. Tá, hein? Não briga, não briga, não briga. Eu dou um alô, Chico? Vem, tal dia. Vem correndo aqui, o que nós vamos fazer? É. E hoje eu já vou fazer o adivinho de número. Ah, e eu tenho uns presentinhos pra senhora também, que eu trouxe ali, tá lá em casa. Aquele que tava lá? É, que uma japonesa mandou. Muita coisa. É. E mais umas embalagens de ovo, e mais não sei o quê. Ah, e é só. Eu quero. Ah, eu vou dar a embalagem de ovo então. Já tá no carro. Ah, já tá? Eu já pego aí, já dou. Tá. Você tem ovo lá? Tem, tem, obrigado. Tem, tem. Você vai ter que criar uns galinhas, né Chico? Não. Não dá tempo. A gente não para em casa. É. É porque eu fiz carinho nele. É porque eu fiz carinho. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau. Tchau, Maria. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.